Você tem, lá atrás, 70, 80, a FEBEM. Então, você tem a Banca Instituto Dávia organizando muitas seleções, para o governo do Estado, para as prefeituras. Já em relação à classe de palavras, também é outro tema, a gente tem que ter esse controle. Até lembro da nossa querida professora Edione, que dizia o seguinte, para dominar a língua portuguesa, é uma dica que eu nunca esqueço, e bate, eu estudei assim. Você tem domínio de minfologia. Classe de palavras. Meu amigo, você conseguindo dominar substantivo, adjetivo, verbo, principalmente, pronomos e tal. Quando chega na parte da morfocentase, quando você chega naquela parte de regência, verbal, concordância verbal, sujeito, verbo, é só você olhar as classes e você vai ter uma habilidade, vai ter um sossego em responder essas questões. É ter o domínio das classes. Em seguida, você vai ter pontuação e vai facilitar muito a sua vida. Eu estudei assim, né? Ter controle, estar bem em classe de palavras, vai avançando aí para regência, concordância, que são temas clássicos. Beleza? Em relação a raciocínio lógico. Perceba que é um edital muito longo, muito elástico, muito pesado. Eu posso dizer até desproporcional. Porém, é o que temos. Daí, o que a banca faz? Ela trabalha tudo, praticamente. Eu peguei as provas do concurso da Prefeitura Lagoa de Itaenga, Prefeitura de Santa Cruz para a Saúde e Educação, e, de fato, ela não está nem aí, viu? Ela trabalha funções, ela trabalha juros, ela vai fazer abordagem de operações fundamentais. Então, vamos trabalhar. A dica é... Eu pedi ao professor Jedson que gravasse 200 questões. Ele já está desenvolvendo esse trabalho para o Carga Máxima. E eu falei com o professor Rogério Vieira, vou combinar com ele, para ele gravar mais 100, revisando tudo, tudo, naquele pique, com dicas, orientações. Então, com 300 questões de raciocínio lógico-matemático, você respondendo até a prova, com o perfil da banca, do Instituto Darwin, eu tenho certeza que a gente vai ter esse domínio. Então, é exercitar. Matemática é exercitar. Pegar a teoria, mais questões, 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 questões. Chegando à parte de conhecimentos específicos, direito constitucional, direitos humanos. Direitos humanos, na verdade, são aquela parte introdutória, né? O contexto aí do surgimento dos direitos humanos. Mas é isso que temos para estudar, né? Em relação à Constituição, artigo 5º, que mais cai, essa parte aí de segurança pública, no artigo 144. Novidade aí, política urbana, os artigos 182, 183. Quem trabalhou com esse edital e quem trabalha com esse edital é a Banca Indecã. Não sei se a banca se inspirou, porque esse é o primeiro... Atenção, muita atenção. Esse é o primeiro edital nesse formato da Banca Instituto Darwin. Porque antes era o edital para a guarda, que era o mesmo conteúdo programático para agente de trânsito, mamão com açúcar. digo, em relação ao contativo de conteúdos, certo? Então, aqui você tem... Talvez a banca pegou essa parte de direito constitucional, direitos humanos, da Banca Indecã. Daí, o que a gente deve fazer? Eu já pesquisei e percebi que a Indecã, no início, na sua fase 1, até ali 2019, de fato, bate um perfil que faz lembrar a Instituto Darwin hoje. Então, tem aí uma fonte interessante para trabalhar diante da escassez de questões da Banca Instituto Darwin. Direito administrativo, aqui eu quero destacar. A lei de acesso à informação, lei geral de proteção de dados, e improbidade administrativa, no caso, as três. Aí vem ato administrativo e organização administrativa, na ordem, são os temas aí favoritos para o Instituto Darwin. Direito penal, aqui, meu amigo, você já estudou, fez um curso da Guarda Camaragibe, ou estudou para a Guarda Caruaru, você já tem uma base aí de direito penal. Então, destacando aqui, crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes contra a pessoa, que, na verdade, é muita coisa. Agora, uma observação, a banca repete conteúdos, porque, veja, nesse item direito penal, no item 9, crimes contra a pessoa, contra patrimônio e contra a administração pública. No item 10, já vem disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, que você pode colocar isso como primeiro assunto ou como último assunto, não tem problema. Só que aí, depois, a banca volta para os artigos 3 ao 25, que, na verdade, deveria estar ali após conflito aparente normas penais, mas ela misturou, foi misturando, foi inserindo, né? Aí nós temos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, veja que ela repetiu que está no item 9, 9, mas aí você pode conjugar de uma só vez. Eu coloquei na ordem de tal sequenciado, já ajustei essa parte, para você não ter dor de cabeça em relação a essa programação. processão penal, inquérito, de fato, é o favorito, junto com prisões. Leis extravagantes, aqui, né? Se a gente fosse colocar uma ordem, Estatuto das Guardas Municipais, Lei Maria da Penha, Estatuto do Desarmamento, o SUSP, né? Fundamental, e a banca, como não tem um histórico de trabalhar um edital assim, é o primeiro edital, aí, meu amigo, é trabalhar esses temas, essas leis, porque poderemos ter surpresa. ela pode, eu espero que ela coloque mais de uma questão, com a Lei 13.022, e vá distribuindo, né? Uma questão, Lei Maria da Penha, outro, ECA, porque no dia a dia da guarda, é fundamental ter o domínio, aí, dessas normas. Proposta de horário, vamos lá. Proposta de horário, meu povo, o nome já disse, proposta. O que você vai fazer é adequar a sua realidade. Você vai colocar o que tem para fazer, o que eu tenho disponível para estudar. Ah, eu tenho disponível duas horas? Vai adequar duas horas. O importante é você não perder a conexão com o edital. Não perder a conexão com o edital. Você está ali treinando, trabalhando, não parar, certo? Não parar. Ah, eu só tenho como estudar uma disciplina por dia. Aí, o que você faz? Hoje, dia 7 de outubro, você vai fazer uma projeção até o dia 13 de dezembro. Certo? Então, outubro, novembro, novembro, dezembro. Você ainda tem dois meses e uma semana para estudar. Será que se eu desenvolver, estudar uma disciplina por dia, eu consigo bater o edital? Porque, para mim, só tem sentido trabalhar teoria e questões. De imediato. Terminou crimes contra a pessoa, responde questões. terminei lei de abuso de autoridade, responder questões. Para mim, o sentido faz você ficar bem preparado, seguro, confiante e responder muitas questões. Muitas questões, certo? Pessoal, deixa o like, inscreva-se no nosso canal, você que está aqui ao vivo conosco, nesse dia 7 de outubro, nessa preparação total para o concurso da Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Você que é assinante, meu muito obrigado assinante. São centenhas de assinantes, assinantes de Alagoas, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará e o Pernambuco em peso, principalmente a região metropolitana. Beleza? Então, aqui, olha, dando sequência ao nosso super guia, horário. Então, já falei, horário, você vai fazer aquela programação conforme o que você tem a oferecer. Professor, no momento, eu estou focado só em estudar. porque também eu discordo quando o concurseiro chega e diz, professor, no momento, não estou trabalhando, só estudar. Não, estudar é trabalho, estudar dá trabalho. Até porque a palavra trabalho, do latim tripalio, que era um instrumento usado pelos romanos para torturar os escravizados, lá na Roma Antiga, daí a origem da palavra trabalho, quando você faz algo que cansa, que causa fadiga, você fala o quê? algo trabalhoso. Então, estudar é algo trabalhoso, causa fadiga, estresse informacional, tanta coisa para estudar, tanta coisa para você ficar por dentro. Então, você, nesse momento, está com o foco na dedicação aos estudos, então, é algo bem trabalhoso. Então, se você tem quatro horas, cinco horas, seis horas, então, você é um privilegiado, aproveite bem o tempo. Uma hora, teoria, meia hora, para questões, parte para a próxima disciplina, ou se achar melhor, duas disciplinas, uma por dia, desde que você consiga ter esse controle e saber que a banca nunca trabalhou esse edital, daí a gente tem que puxar sempre para cima, é melhor a gente puxar um nível para cima e a banca trabalhar ali nível médio, nível fácil, caso você tenha o domínio desse edital. Beleza? Então, aqui uma programação. E a dica é uma redação por semana. Não precisa ser, não há necessidade e você mudar o tema. De repente, você pegou o tema sobre a importância da guarda municipal no contexto da Constituição, no contexto do Estatuto das Guardas Municipais. Vamos colocar esse tema. O que você vai fazer? Você vai desenvolver a introdução à parte técnica, pegando os critérios lá do edital. Então, desenvolve uma redação, escreva tudo que você... Olha, começa a escrever, como se você tivesse chateado com alguém, chegasse no WhatsApp e começasse a escrever, porque quando você está chateado com alguém, nessa era das redes sociais, você chega ali e começa a teclar. Faça isso, pega uma folhinha, começa a escrever. E vê na cabeça, começa a escrever e depois você vai arrumando. Porque o escritor, e não precisa você se tornar um escritor para passar nesse concurso, mas o escritor, ele é muito de tentativa. Ele começa a escrever aquela frase, não gostei, apaga. no dia da prova, não dá para fazer isso, de ficar um baita tempo desenvolvendo. Você vai ter ali no máximo uma hora para desenvolver a redação para não atrapalhar o andamento da prova objetiva. É uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia para você, olha, bati, fiz o rascunho, passei a limpo, está ok. Taticamente, tem que fazer isso. E a redação é tentar agora escrever, reescrever e o feedback, ter alguém para corrigir. Ah, professor, mas vou pagar um curso com a isolada. A plataforma só vai oferecer uma, uma correção porque são centenas de alunos. Não adiantava a gente colocar vamos corrigir cinco, não ia dar tempo, porque são centenas de alunos que estão conosco. Então, veja só, aí você pode até com o seu colega, ô amigo, tu manda a tua redação para mim, eu mando para a tua. manda para mim, eu mando a minha para você. Eu mando a tua, eu mando a minha. Beleza. E ali você vai desenvolver aquela, olha, não entendi que foi nada, essa parte aqui não quis dizer o quê? Esse simples exercício faz com que você reflita, é verdade, ficou confuso, vou aqui arrumar e aí depois, claro, quando você enviar uma redação para a gente, uma redação já com esses detalhes ou ao menos com esse cuidado, a gente já vai diminuir essa quantidade de erros e você vai treinando o básico, introdução, desenvolvimento, desenvolvimento e conclusão. Vai chegar um momento para você ter ideia, eu lembro que eu escrevi uma redação por semana, estudando para o vestibular, para o Enem, até para o concurso, para o concurso, fiz o concurso do IEF, caiu redação, fiz o concurso também da Prefeitura do Recife, como consegui a aprovação, até na época quem organizou foi a banca e a UPE e teve uma redação. Acho que na redação eu fiquei com a nota 98, 97, uma coisa assim, de 100. Mas, por que eu cheguei ali com confiança naquela redação? Porque ela toda semana escrevendo, escrevendo, e eu lembro que a introdução é aquela dificuldade, o negócio é começar, depois, mas eu cheguei ao momento que eu já sabia, basicamente, o que a gente chama de esqueleto, eu mesmo fazia esqueleto, alguns professores são contrários, eu mesmo faço esqueleto, vou montando aquilo que eu vou desenvolver, a introdução, desenvolvimento 1 e 2, e a conclusão. E, claro, destacando algumas palavras que você já vai adquirindo, já tem o hábito de inserir, eu lembro que eu usava muito a palavra imprescindível, quer dizer necessário, torna-se necessário, diante disso, torna-se necessário que o governo adote uma série de políticas públicas com o objetivo de amenizar, de... porque uma dica também é você não colocar na redação a culpa unicamente no governo, mas é envolver também a sociedade e também, pessoal, uma dica, caso envolva um tema e para acabar é necessário que o governo crie uma lei para acabar. Olha, a Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de... o sonho era acabar com a violência doméstica, não acabou, todo dia a gente pode acompanhar casos, infelizmente, até tem dados a cada minuto, uma mulher violentada, então há dados sobre isso, mas se não tivesse essa proteção, legal, seria pior, então amenizar, coibir, mas não só a lei em si, torna-se importante o envolvimento da sociedade, essa educação para quebrar preconceitos, um modelo de sociedade patriarcal, enfim, aí você vai, daí a importância, eu queria muito fazer esse trabalho com vocês, do repertório, daí eu ia trazer um olhar histórico, filosófico, sociológico, só que a gente já está com algumas ideias, está vendo? Aí você vai anotando, vai anotando, vai tentando, vai tentando, certo? Então aí, conjunções, eu gosto muito de trabalhar conjunções, quando você estiver estudando português, olha, é sério, dê uma atenção especial às conjunções, porque elas vão te ajudar na hora da redação, e aí, claro, a professora Luana tem mais propriedade, aquilo trazendo só ideia, só estimular, aquilo que Aristóteles falava, a maíutica, trazer à luz, trazer à luz das ideias, a gente consegue trazer as ideias através de perguntas, e também acompanhar noticiário. Professor, mas estou sem tempo, olha, se você entrar agora na página G1, Terra, UOL, R7, a página que você tenha confiança e cheque a informação, o simples fato de você só dar aquela olhada nos destaques, você já está estimulando, já está se atualizando. o Brasil foi ex-campeão no futsal, aí de repente você nem sabe o que estava acontecendo esse campeonato mundial, essa Copa do Mundo, na verdade, em que país foi, quanto o Brasil ganhou, de quem, né, mas aí você se ligou, pô, Brasil foi campeão mundial, então isso pode ser um dado que você pode aplicar à prova, olha, o futebol torna-se, a depender, veja o que é na prova de redação de Jaboatão, falando sobre os atletas olímpicos, então você não precisava aprofundar, mas simples fato de saber que através do esporte olímpico, você pode sim, no caso, crianças, adolescentes, em situações vulneráveis, através do esporte, essa criança, esse adolescente pode se livrar, e aí seria uma criança a menos, um adolescente a menos para o tráfico, enfim, são ideias, tá, mas desenvolva, tente, tente, mesmo que você, professor, que não estou conseguindo nem entender o que eu estou escrevendo, mas tente, por favor, não é possível que você terminou o ensino médio, e o domínio da leitura, que é algo obrigatório para a gente ler e entender o que está lendo, escrever também, agora para isso tem que treinar, tem que treinar, tem que escrever, 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 para a gente não temer, vai chegar um momento que você, só 30 linhas, só vou escrever 30 linhas, beleza, vai ser determinante mais uma vez redação nesse concurso, porque você, não adianta fazer uma prova excelente, objetiva, se não consegue desenvolver bem a redação, tem que ter equilíbrio, e muitos vão conseguir ficar entre as vagas, pelo equilíbrio entre a prova objetiva e a redação, prova objetiva é focar acima de 50, e a redação é focar acima de 30, ah, mas se eu de repente não conseguir, consegui 45, beleza, você focava acima de 50, consegui 45 na prova objetiva, aí você tem um 32, 35 na redação, você já fica numa boa colocação, é importante mirar sempre o alto, o elevado, e você só adquire confiança estudando, estudando, então está aqui a proposta de horário para você assinando, quem está na plataforma, deixa eu mostrar aqui a plataforma, no momento a plataforma, até agora, e agora,